Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo sobre comprinhas, o que eu comprei essa semana. Deixa eu distanciar aqui, né? Eu comprei aqui nessa semana de cosméticos este living, ó, muito bom, peguei R$8,00 nele, ele é uma hidratação progressiva de longa duração, ó, adorei, comprei também esse esmalte neon da Anitta, ó, Anitta tá toda poderosa aí na moda, né? Comprei esse outro esmalte aqui dela também, que é ouro branco, glitter, ó, bonito. Comprei essa base, que a moça falou pra mim, que é uma base que deixa qualquer esmalte mate. E da Avon eu comprei essa máscara negra aqui, ó, que eu vou fazer resenha dela, né? Que ela é um contador de brilhos e poros minerais. Linda, né? Linda, ó, a máscara linda. Comprei também esse aqui, ó, que é uma progressiva no chuveiro, né? Você tem que lavar o cabelo com shampoo, de sua preferência. Depois aplica a máscara da raiz às pontas, deixando agir por 10 a 15 minutos. Depois eu tiro o produto, passo o living e passo o secador, seca bem o cabelo, né? Pra ficar chique, né? Minha mãe passou um teniminho, ó. Eu gostei, ficou bom no cabelo, né? Então é isso. Comprei esse aqui, comprei dois, só achei, paguei R$9,00 cada um. Comprei dois. Comprei adesivo de unha, que eu adoro. Vou fazer a unha e o colo adesivinho. Então, cobrei esse outro aqui também, ó. Então, cobrei esse colar, que agora tá na moda, né? Meio amarradinho, não sei. Né, ó, coloca assim e fica uma parte aqui e a outra, né? Adorei. E cobrei esse óculos. Ó, novidade. Combrei na Riachuelo. Ó, que bonito. Tava na promoção de R$70,00 por R$19,90. Hum? Vocês acharam? Ficou bom? Adorei, bem estiloso, né? R$19,90 ainda, menina a promoção. Ele vem na caixinha. Que chique, eu adorei. Foi esse meus comprimos na semana, tá? Obrigada, até a próxima. O canal tá crescendo, tô muito feliz. Né, em breve vou fazer mais sorteios, né? Eu fiz sorteio, eu já fiz sorteio de duas maletas aqui no canal, né? Então, pretendo fazer mais sorteios aqui pra vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho, obrigado por me acompanhar. Me siga lá no Instagram, tá? Se inscreve aqui no canal. Obrigada, até a próxima. Tchau!